Estes são os preços de referência dos principais produtos da cesta básica na semana de 27 de março a 2 de abril de 2023. Farinha de trigo 25 kg, 8.250 guanzas, baixou 64,2%. Fuba de milho 25 kg, 5.600 guanzas, baixou 59,4%. Açúcar 50 kg, 18.850 guanzas, baixou 22,1%. Arroz Thai 25 kg, 7.000 guanzas, baixou 40,4%. Arroz Miamar 25 kg, 6.850 guanzas, baixou 31,5%. Óleo de soja caixa 12 garrafas 1 litro, 8.750 guanzas, baixou 49,5%. Feijão pinto 25 kg, 13.900 guanzas, baixou 42,1%. Coxa, frango, caixa 10 kg, 7.100 guanzas, baixou 30,3%. Estes valores são válidos para todo o território nacional. Refletem uma baixa generalizada de menos 43,2% nos preços, se comparados com o momento anterior à operacionalização da reserva estratégica alimentar. Um especial destaque para a descida de preços de dois importantes produtos. Farinha de trigo desceu menos 64,2% e fuba de milho reduziu menos 59%. Comportamento dos preços dos produtos da cesta básica no mercado internacional. Verifica-se uma redução de menos 3,13% relativamente à semana anterior. Mas, se comparado com o período anterior à constituição da reserva estratégica alimentar, registra um aumento de 36%, influenciado pelos efeitos da Covid-19 e a guerra na Ucrânia, e uma acentuada subida dos preços dos combustíveis, energia, transportes e logística. Ainda no mercado internacional destacamos o aumento muito acentuado dos preços do feijão, mais 49%, açúcar, mais 60% e do arroz, mais 35%. E verificamos também uma acentuada descida de menos 16% no preço do trigo, o único produto que reduziu o preço. Na próxima semana voltaremos com a atualização dos preços da reserva estratégica alimentar.